No Vale do Aço, onde houve fuga e perseguição. Tudo teve início após o furto de uma caminhonete. Era madrugada. As imagens de segurança mostram o momento em que o veículo, com quatro suspeitos, bate em um estabelecimento comercial. Tudo aconteceu após a caminhonete ser furtada em Ipatinga. Ao serem descobertos, os suspeitos fugiram para Coronel Fabriciano. Houve perseguição. Durante a perseguição, os criminosos desobedeceram as ordens de paradas dos militares. Foi nesta rotatória que eles entraram em alta velocidade, subiram no canteiro e só pararam quando bateram na parede deste estabelecimento. Após a batida, os suspeitos saem do carro e fogem. Um deles, um jovem de 18 anos, é capturado por um militar. Logo em seguida, eles colidiram com o veículo no muro. Os quatro ocupantes saíram correndo. E ao ser abordado, ele falou apenas que pegou o veículo para dar uma volta. A picape, que teve a frente danificada, foi removida ao pátio do Detran. Os outros suspeitos não foram identificados. Em seguida, o sim, Obrigado.